Casa Varanda te dá diversas opções para deixar sua casa bem confortável. Uma opção que não dá para perder é esse estofado. Eu falo das qualidades primeiro. Olha o tamanho, 2,30, ele é retrátil, reclinável, tem molas, ou seja, só qualidade. Várias opções em cores e você leva por apenas uma e mais nove de 198 reais. Quer mais desconto? Pagando a vista vai ter um descontinho especial, mas fala que assistiu o comercial no App Shop. Detalhe, falando isso também, eles não cobram a taxa de entrega, entregam muito rápido na sua casa. Leve seu conforto, você merece.